Neste vídeo você vai conferir o processo de criação de uma estampa que eu desenhei pra Nerd Store, depois da vinheta. Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e muita gente me pergunta sobre como é a minha vida trabalhando com arte, se é só o canal aqui. E na verdade eu pego também trabalhos freelance por fora pra complementar a minha renda e o meu preço profissional. Hoje eu tenho o grande privilégio de poder selecionar que tipo de trabalho eu quero fazer, já que graças a vocês o canal e os cursos são o meu ganha-pão principal. Pra quem não sabe ainda, eu lancei 3 cursos online sobre desenho, pintura digital e 3D, estamos agora batendo quase 10 mil alunos na plataforma e com avaliação ainda muito boa. Isso que me deixa feliz mesmo é ver tanta gente e a nota se manter super alta. E se você tá procurando a maneira pra começar a estudar, eu tenho certeza que esse material vai te ajudar e você tem 15% de desconto nos links que estão aqui na descrição. Dá uma conferida que tem um monte de aula gratuita liberada que vai te ajudar desde já. E quando vem o trabalho da Nerd Store eu não consigo recusar porque além dos temas serem super legais, é algo que me oferece bastante desafio, a ideia de produzir estampa, né? E eu fiquei super feliz de montar essa arte com a proposta de misturar aquela clássica cena romântica de Ghost. Um filme que a princípio eu achei que era só uma lembrança super romântica assim, né? Mas o filme é mó agitado mesmo. E eles estão ali naquele momento em que eles fazem um vasinho de argila. Na verdade, aqui com um dos casais mais amados e mais polêmicos também dos quadrinhos. O Coringa e a Alequina, que foi um lançamento pro Dia dos Namorados. E a camiseta já tá lançada e disponível também na Nerd Store. O link também vou deixar aqui na descrição. Galera, hoje eu queria expor a minha interpretação sobre algumas dúvidas extremamente recorrentes de algo que provavelmente é uma das maiores muralhas mentais que a galera levanta na frente do próprio progresso com os seus trabalhos. É a relação que muitos aqui têm com o uso de referências. E nesse trabalho aqui o uso de referências é importantíssimo, né? Começando com o fato de que eu vou trabalhar desenhando personagens que já existem e que já são queridos e que têm um tipo de representação já fixado, né? Logicamente, existem as variações entre mídias e autores, mas eu queria encontrar um equilíbrio entre os estilos do quadrinho, da animação do Bruce Timm e a minha própria pegada. Mas eu não queria reinventar eles, né? Eu queria fazê-los de forma bem fiel. E pra isso eu vou ter que caçar uma referência. E além disso, eu vou usar referências durante o projeto inteiro pra resolver cada um dos elementos. Seja a roupa, os móveis que existem aqui nessa cena, as posturas das pessoas, tudo, tudo tem algum tipo de referência pra me ajudar, pra que eu consiga ir com muito mais exatidão do que somente seria impossível de cabeça. E acho que tá aí um primeiro passo sobre essa questão, e você vai ter que aceitar isso de uma hora ou outra, né? Que a sua memória não é tão boa quanto você pensa. Quer dizer, você já sabe disso, né? Você esquece as coisas. Eu quero dizer que a sua capacidade de conjurar imagens na sua mente pode lhe parecer definida e exata, mas a minha experiência, pelo menos, me leva a crer que isso é uma ilusão. De alguma forma, a gente se convence que as nossas imagens mentais são precisas, né? Super detalhadas e nítidas, quando na verdade são aproximações. Eu acho que a melhor forma de fazer um paralelo com isso seria comparar com duas etapas de um desenho mesmo. Normalmente, no começo, a gente faz um esboço bem solto, né? Cheio de linhas, onde uma mesma borda ali de um personagem poderia ter vários traços. Por exemplo, se você fizesse um círculo, você não faria um só, você faria vários circulozinhos meio que um em cima do outro, né? Como se fosse uma sobreposição de imagens incompletas, mas que juntam um monte de possibilidades, que quando você olha, o seu cérebro meio que faz uma média, ele completa, ele entende ali um desenho pronto, uma figura pronta. Mas quando você tenta, de fato, definir o que acontece, né? Você vai passar a caneta por cima e, assim que você se compromete com uma das possibilidades, parece que algo se perdeu e ficou pior do que antes, não é? E eu acho que algo muito, muito parecido acontece com a nossa imaginação visual. Assim como um esboço, essas imagens na sua mente informam bastante. Elas dizem muito, mas elas não definem, elas só sugerem. E dá a aparência de ser algo muito mais específico do que é de fato. E talvez por isso que muita gente sente uma desconexão entre o que consegue pensar e o que consegue desenhar. E isso causa muita frustração pra quem tá começando. Você aí mesmo que diz que consegue imaginar cenas incríveis, cores fantásticas, personagens complexos em poses dinâmicas com detalhes riquíssimos, mas nada fica parecido quando você tenta pôr no papel de verdade. E eu fiz uma pesquisa no Twitter e em duas horas, mais de 500 pessoas me responderam e 83% delas disseram que sentem isso, de que a cabeça delas consegue ser muito mais criativa e visualmente competente do que a mão que desenha. E por que que isso acontece? Existe mesmo uma assincronia, uma desconexão entre a sua mente artisticamente capacitada e a sua mão desenhante toda mole? Talvez seja o seu corpo que não é capaz de acompanhar o seu intelecto. E a minha visão sobre isso é que, primeiro, a sua mente te engana. As suas imagens mentais não são nítidas e perfeitas. E se você parar pra analisar elas de verdade, você vai perceber. E segundo, que toda arte é o resultado de uma construção. E construções ocorrem em etapas sucessivas, né? Uma depois da outra e não numa carimbada só. E o problema é que cada um desses passos requer um nível de conhecimento e de experiência pra dar certo e, especialmente, ser feito numa certa velocidade. Desde o esboço até a pintura. E se você é um iniciante total, sem muito conhecimento ou experiência, sem métodos pra construir as suas imagens, talvez o que te sobe seja só uma ilusão. A ilusão de que pra se criar, bastaria conseguir imaginar. E na minha percepção, a imaginação é solta e indefinida. Mas como um guia de sensações e direções, assim, uma coisa amorfa que precisa ser espremida através de uma máquina, que é a técnica, pra então sair dessa forma e tomar forma. Algo que pode ser apreciado pelos outros. Não só por você na sua cabeça. Mas ainda assim, sempre vai ser algo diferente, algo um tanto quanto deformado do que tava na sua mente. Imagine se a gente fosse aplicar essa lógica pra qualquer outra coisa. Que pra se criar um novo delicioso prato, bastaria imaginar o seu sabor na sua frente. Que pra desenvolver um programa, bastaria imaginar o código perfeito na tela. Todo ato criativo envolve também a sua construção. E hoje, depois de ir juntando vários pedacinhos técnicos e metodológicos pra construir a figura humana, criar uma composição, aplicar luz e sombra, implementar noções de design, incluir um storytelling, eu sinto uma união muito maior entre a minha vontade e a minha execução. Muito maior do que antes. Hoje eu me sinto alinhado com a realidade que eu percebo na minha mente. Mas ao invés de uma imagem grandiosa e detalhada, eu vejo no início pequenas sugestões. Quase como se fossem umas dicas, uns sussurros. E isso vai se definindo e crescendo e ganhando forma durante o processo. Hoje eu sinto que o meu trabalho só cresce e cresce ao invés de murchar e murchar quanto mais você desenha. E eu acho que isso fica bem evidente em live, onde eu fico tentando encontrar soluções pra algo que na verdade é uma intenção não muito precisa na minha cabeça. É uma busca ativa pra achar algo que se encaixe naquela vontade bem simples. E pra todo momento onde o meu conhecimento e a minha técnica ainda não abrange, e sabendo que as minhas imagens visuais são falsamente detalhadas, porque eu não consegui desenhar um sapato sem que ficasse muito tosco, eu tenho que ir atrás disso em algo além de mim. Essas são as referências. É compreender onde estão os seus limites e buscar pra tudo que esteja além deles. Eu tenho hoje uma compreensão sustentável pra conseguir criar rascunhos de pessoas e suas expressões. E isso me leva bem longe até, né? Na hora de jogar as ideias no papel, eu consigo testar e fazer algumas coisas. Mas até mesmo a estrutura da mão, que eu consigo me virar bastante, pode ser melhorada e refinada com referências. E eu faço uso disso aqui. Eu não queria que ficasse legal, eu queria que ficasse muito melhor do que o meu normal. A forma das pernas de um pequeno móvel de madeira, eu consigo imaginar, mas... referência? A costura e o design de um calçado, referência? Os detalhes do contato próximo entre dois humanos? O filme tava aí pra me servir com a melhor referência. Todas as estruturas de um paletó, referência, cara. O melhor que eu posso oferecer como artista não vem da folha branca e da minha memória somente, mas de um processo completo de utilizar tudo que tiver à minha disposição. E não há demérito nenhum nisso. Ai, Guilhane, mas eu vi um cara no Facebook que ele faz 87 soldados lutando com ogres mutantes, em veículos militares, com zumbis nazistas e uma orca alada alienígena, sem nenhuma referência. É, e adivinha? Essa não é a regra, né? Essa é a exceção. E é por isso que merece ser admirado e apreciado, justamente pela raridade desse nível de excelência. E eu tenho certeza que esse nível também foi construído. E durante o processo, eu tenho certeza que tem muito mais acontecendo do que a gente consegue perceber de fora. Então tá, Guilhane, o uso de referências é ok, ele ajuda a gente a ir além daquilo que a gente já sabe hoje, mas não confunda usar referência com desistir de aprender, né? Tem muito que dá pra você dominar e aplicar de forma rápida e criativa, da figura humana até perspectiva, né? Tudo isso pode ficar muito mais automático e intuitivo com a prática correta. Você não deveria ter que ver um modelo 3D de um rosto todas as vezes que você fosse tentar fazer uma cabeça. E aí, de novo, que a mágica parece que acontece. É quando você consegue incorporar todas essas coisas complexas meio que dentro de você ali. Mas ainda assim, você sempre vai ter espaço pra ver algo com um pouco mais de detalhe numa referência. Então se você tá sofrendo com esse negócio de imaginar uma imagem incrível, o que eu consigo recomendar é que você continue estudando, acrescentando conhecimento e experiência em cada uma dessas etapas da construção de uma imagem, porque tudo isso vai te ajudar a fazer com que o que na verdade são sugestões da sua imaginação se tornarem ali coisas reais e praticáveis que você consegue passar pro papel. Não se preocupe, não tenha uma profunda desconexão entre as suas mãos e a sua cabeça. É que na minha perspectiva, a gente se engana sobre o quão definida de verdade é a nossa imaginação. E eu fiquei com vontade de falar desse assunto aqui por causa de perguntas que foram feitas durante a live da baguncinha que eu quero fazer mais. E também pelo vídeo do Tiago, do Cássio Conversa, que fez um vídeo muito divertido do assunto. E ele traz a perspectiva também super interessante, num outro ângulo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba também. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês continuarem ouvindo sobre esse assunto de uso de referência e esse tipo de coisa. E vamos ver como é que ficou esse desenho? E essa é a nossa arte final, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça do like e de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, galera. Muito obrigado mesmo. Valeu e falou! E a gente se vê muito no próximo vídeo. E a gente se vê muito no próximo vídeo.